Yo-Kai Wat Yo-Kai sempre quer Só causar problemas ou pegar no pé Pra eles não tem hora de aprontar Nem sua sombra vai deles escapar Yo-Kai travessos a vagar Nunca se sabe quando um deles vai encontrar Se estamos juntos vou além Buscar um jeito de fazer o bem Eu tenho Yo-Kai, Yo-Kai Wat E uma força sobrenatural despertar Vou contar com meus amigos Sem medo eu persisto conquistar o que acredito Já que eu tenho o meu Yo-Kai Wat Yo-Kai, Yo-Kai Wat Yo-Kai, Yo-Kai Wat Vou contar com meus amigos Sem medo eu persisto conquistar o que acredito Já que eu tenho o meu Yo-Kai Wat Yo-Kai Wat